A Qualquer Tempo Todo Tempo É Tempo Pra A Gente Se Ver Todo Tempo É Tempo Pra A Gente Se Ver A Tua No Amor Se Entregar Sem Medo De Se Perder Cada Olhar É O Segredo Que Sorri Pra Você Cada Olhar É O Segredo Que Sorri Pra Você Que Sorri Pouno De Se Entregar Que Sorri Pouno De Se Perder Que Sorri Pouno De Se Verso